Hello, bom dia, bom dia. Eu tô cheia de glitter na cara, porque ontem eu fiz uma maquiagem com glitter e aí o glitter fica, né, vocês sabem. Às vezes eu seguro nessa câmera e abafo um pouco o som, não sei, ainda tô aprendendo o jeito certo de segurar. Mas comecei o dia editando vlog, tô editando vlog de segunda, de terça, não, hoje é quinta, hoje é quinta, de segunda e de terça, não, hoje é quarta, hoje é quarta. De segunda e de terça, tô editando vlog, vou subir, vou liberar o de segunda, depois eu preciso liberar o vídeo de sobrancelha, fazer a miniatura, tudo. Estou com o top e o meu pijaminha. E é isso, já tem o look programado pro vlog, vou resolver meus e-mails, hoje eu vou ficar em casa. Eu precisava consertar o meu celular, mas eu não sei se vai rolar, porque eu preciso gravar vídeo. Então, é isso, vamos acompanhar mais um dia na minha vida. Vocês sempre pedem pra eu fazer um vídeo faxina e fala, arruma e fala, enfim. Então, hoje eu vou arrumar esse canto maravilhoso da minha casa, que sempre tá bagunçado. E eu vou deixar vocês aqui. Não vou fazer exatamente um arruma e fala, não, aqui não ficou bom não. É, não vou fazer exatamente um arruma e fala, eu vou fazer um arruma e vocês assistem rapidinho, avançadinho. Acho que aqui tá bom. Eu vou começar, eu vou assistir um vlog, é um vlog, mas de alguns youtubers que eu acompanho, porque eu também sou fã, tá? Também sou leitora, e aí eu vou arrumar pra aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô aqui no computador, que eu vou fazer uns posts. Eu tenho alguns posts atrasados de vídeos, então eu vou fazer isso agora. Mais tarde eu vou gravar. Hoje não tem tanto barulho de obra, então eu consigo começar a gravar um pouquinho mais cedo, o que é bom. Porque daí eu consigo usar a luz natural do dia, que eu prefiro. Eu não sei porque essa câmera tá muito clara. Eu acho que é aqui que eu mando. Sei, ela tá muito clara. Acho que agora melhorou, não é mesmo? Então, tô fazendo isso agora, comendo umas uvinhas. Já editei o vlog. De segunda, de terça. Já subi, já liberei o de segunda. Hi, to tell you. Acho que eu não tinha mostrado pra vocês ainda essa parede sem a cabeceira. Que tá tão feia, coitada. Tirei a cabeceira verde, água. Verde, água, azul? Nem lembro. Tirei a cabeceira, porque eu vou colocar outra off-white. Bem mais bonita. Então, aqui tá sem nada. Tá meio triste. Ó. Não tenho filmado essa parede pra vocês, mas... Assim que tá. E eu tenho um projeto bem legal pro quarto, que eu quero filmar pra vocês. Tô filmando o Diário da Reforma, o último vídeo, que vai ao ar, eu acho que semana que vem. E aí, depois do Diário da Reforma, eu vou fazer o quarto e a sala. Decorar mesmo, porque eu só fiz a reforma, coloquei os imóveis e não decorei ainda. Mas... Depois eu vou decorar bonitinho. Mostro pra vocês. Agora, eu tô carregando minha câmera pra gravar um vídeo. Não sei se eu já falei, acho que eu já falei, mas... Eu já tinha gravado o vídeo, que é uma maquiagem à prova d'água, assim. Que vai ao ar só em janeiro, eu acho. Mas... Ficou desfocando muito, muito, muito. Aí eu não fiquei feliz com o resultado, daí eu vou regravar. Porque ficou muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Então eu vou regravar agora. Então eu tô tomando coragem pra ir. E depois eu vou jantar. Uh! Eu vou jantar com a Carol Pinheiro! Yeeey! A Carol tem sido minha psicóloga via WhatsApp nos últimos... Acho que no último mês. Sei lá, a gente tem conversado muito, muito, muito sobre várias coisas. E aí faz tempo que a gente não se encontra. Então eu falei, Carol, Carol, vamos jantar em algum lugar. Então a gente vai hoje. Não sei onde a gente vai exatamente. Ela que indicou um lugar. Vamos tomar uns drinks, jantar, conversar, fofocar. Vai ser muito legal. Então é isso. Eu vou gravar. Olha a gambiarra que a gente faz pra gravar vídeo. Eu tô amando essa luz que é a ring light. Que eu consigo colocar ela apoiada aqui. E ilumina super bem pro vídeo. Porque a minha softbox não cabe aqui em lugar nenhum. Então eu colocava ela aqui nesse cantinho. Mas ficava muito apertado. E agora me encontrei. Deixa eu ver se tá tudo certo. Vou gravar. Tem uma beauty blender segurando a lente. Gente, a gambiarra funciona. Daí bem na hora que você vai gravar... Olha, essa luz ficou boa mesmo, hein? Bem na hora que você vai gravar tem um carro com alarme que não para. Nhanhanhanha. Gente, o barulho não para. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas na câmera tem o microfone e pega tipo tudo. E não para. Não para. Já tô aqui esperando aos 5, 10 minutos. Já comecei o meu vídeo, inclusive. Uh, tô saindo. Tô atrasada. Vou encontrar com a Carol no restaurante. E esse foi o look que eu escolhi. Agora temos essa blusinha cropped em preto. Esse colar é da Zara. Esse anel é da Monte Carlo. Foca. Foca. Tchau. Vem, vem aqui, vem aqui. Cadê o foco dessa câmera? Aqui. Oi, oi, oi. Gente, viemos jantar e estamos aqui. Faz quanto tempo? Não sei. Muitas horas, muitas horas. E a gente ficou offline, porque não tem nada melhor na vida do que viver, né, Nina? E o WhatsApp sumiu. Gente, a gente tá vivendo o dia que o WhatsApp saiu do ar. E daí o que a gente resolveu fazer? Viver offline. E fofocar da vida. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. E agora eu só vim falar com vocês, porque eu falei, ai, vou jantar com a Carol, vou jantar com a Carol. E cadê a Carol? Vocês iam achar que era uma mentira. Tô aqui, tô aqui. Ela está aqui. Dá oi aqui, ó, pro meu. Vou dar oi pro seu. Vou dar oi pro seu, vou dar oi pro seu. Oi. A gente tem duas câmeras. Olha aquele reality show. Que vivemos. Porém offline, offline. Estou esperando o carro pra irmos embora, porque já são uma da manhã. É. Tem uma balada ali, olha quantas pessoas na rua. Será que devemos ir nessa balada? Não. Não. Porque vamos o quê? Dormir. Chegar em casa e tirar maquiagem? Pra quê? Pra quê? Tirar o cílio? Não. Você tá de cílio? Não, não tô. Você tá? Não. Mas que é de cílio? Eu já fiz uma maquiagem basiquinha. Basiquinha. Ai. Nossa, que ótimo esse lugar, entendo. Tchau. Tchau.